Quem achava que elas iam durar um ano, dois anos? Olha aí, ó. Tá vendo? E hoje é diferente, porque elas são referência pra mulher brasileira, da mulher que contra tudo e contra todos chegam lá pra merecer depoimentos de gente que elas nem imaginam e que vem pra chancelar, pra dar o carimbo da competência que elas têm, do talento que elas têm. Bem, aguarde, tanto pra elas quanto pra você. Aguarde que vem surpresa e surpresa pra valer. Quando vocês sentiram que era pra valer esse tipo de trabalho e que teus pais falaram, bom, tudo bem, agora elas vão virar profissionais mesmo. Vocês começaram na criança, é isso que é? Criança, né? A gente fala desde a barriga da mãe mesmo, que eu acho que meu pai e minha mãe tinham um plano, né? Vão fazer gêmeos e a gente já vai fazer uma dupla feminina sertaneja aí, né? A gente é o plano de vida deles, assim. A vida inteira eles sempre apoiaram a gente, desde o início, né? Meu pai e minha mãe, assim, eu acho que se eu decidisse, sei lá, qualquer outra coisa, eles nunca me falaram, não, você não vai ser cantor, vocês não vão ser cantoras. É porque às vezes também tem pai e mãe que forçam a barra, mas no caso de vocês, com esse sorriso que vocês estão, vocês não foram obrigadas, foram? Não, não, a gente ama fazer o que a gente faz, a gente ama cantar. Na maternidade, ou canta ou vai ficar amarrada no berço? Não, né? Eu acho que... Cantar pra mim é libertador, assim, quando eu canto... É um vício, né? Na verdade, quando a gente passou por esse momento da pandemia, que a gente ficou fora dos palcos, a gente percebeu que isso é um vício na nossa vida mesmo, né? Igual tem gente que é viciada em ir pra academia, e viciada em outras coisas aí, a gente é viciada de estar no palco cantando o tempo inteiro, né? E sente falta mesmo, né? E a gente ama o povo, né? Você vê, mesmo aqui, a capacidade é pra 500 pessoas, nós estamos com 250, obedecendo o protocolo de segurança, mas, de qualquer maneira, você vê a recepção que vocês têm? É outra coisa, né? É incrível isso. Vocês estão acostumadas com multidões, então... Na verdade, tudo é uma desculpa, né, Moraes? É pra gente estar no meio do povo, a gente estar em contato com as pessoas, a gente ama receber essa energia, mas acho que nada se compara. Então, a música faz a gente chegar até a galera e a gente aproveita. Assim, foram vários momentos que a gente percebeu que as coisas tinham acontecido de verdade, né? Acho que o primeiro grande momento foi quando a gente gravou o nosso primeiro DVD em Goiânia, com participações de pessoas incríveis. Nosso primeiro DVD já tinha Marília Mendonça, Jorge Mateus, Bruno... Eu, pra mim, o grande estático foi quando eu fui no... Eu te conheci, Faustão. E aí, quando eu cheguei no Faustão, eu falei... É que nós fomos no Domingão, a primeira vez que vocês foram no... Vocês estavam aí, né, na plateia, era isso? Foi na plateia. Você lembra disso? Já era um sonho da gente, a gente estava na plateia almejando aquilo lá, pra vocês verem, né, gente? A gente estava na plateia almejando estar no palco um dia. E a gente chegou lá... A gente olhava na plateia e falava, um dia a gente vai estar lá. E quando ele começa a falar, as duas meninas... E naquele tempo não tinha pizza, não tinha churrasco, nem um copo d'água só, né? Olha agora a galera aqui, tá vendo? Melhorou! Mas você realmente... Eu já estamos aqui no churrasco. O nosso encontro, o Maíra e o Maraisa, no palco do Faustão, foi um grande marco, assim, de falar, não, acho que agora a gente... Agora foi. Imagina...